Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o Lelius e por aí de barraca e eu estou aqui porque nós vamos começar a partir de hoje fazer alguns vídeos gastronômicos, sobre gastronomias de campo. Então a gente vai fazer para vocês algumas receitas que a gente está acostumado a fazer quando a gente vai acampar. Essa primeira receita vai ser uma receita super simples, que é uma receita de um aperitivo que a gente costuma fazer para beliscar com uma cervejinha. Então a gente vai usar óleo, vai usar um capelete, que pode ser o capelete que você quiser usar e a gente vai usar também um queijo. No nosso caso aqui a gente vai usar um queijo alagoa, que é um queijo parmesão, nesse caso ele tem quatro sabores, é o tradicional, alvinho, temperado e defumado. A gente vai escolher um deles para poder ralar depois para colocar na nossa receita, beleza? Uma receita super fácil, a gente vai esquentar o óleo, depois que o óleo estiver bem quente a gente vai colocar os nossos capeletes para fritar e mostrar para vocês, beleza? Nosso óleo já está quente, certo? Para agilizar o nosso lado a gente já ralou o nosso queijo, a gente optou por usar aqui o queijo curado no vinho. Lembrando que esse queijo aqui é distribuído pelo pessoal do Queijo em Casa, se você quiser eles entregam na porta da sua casa, é só fazer o pedido. Procure nas redes sociais aí, Queijo em Casa, certo? E agora então eu vou colocar o capelete para começar a fritar aqui. Vamos lá! A gente coloca aqui com os capeletes, a hora que ele ficar douradinho, que ele ficar bacana, ele está no ponto para tirar. Vou colocar mais alguns. Aí ó, já está bem douradinho, agora eu vou colocar ele aqui do lado. A gente aproveita que ele está quente e joga um belo de um queijo por cima, galera. É isso aí então, ó. Essa é a receita, a primeira receita que a gente está fazendo para vocês, capelete frito aperitivo para tomar com cervejinha no camping. Beleza? Beleza?